107 anos do Tiro de Guerra 04025 de São Sebastião do Paraíso, o mais antigo em atividade em todo o Estado de Minas Gerais. Para comemorar e celebrar esta data especial, participei de uma cerimônia na sede do Tiro de Guerra na manhã desta sexta-feira, 21 de junho de 2024, junto com o Sargento Braguinho, Sargento Cristiano, os chefes de instrução do Tiro de Guerra local atualmente, demais autoridades, atiradores desta turma de 2024. O Tiro de Guerra é realmente um orgulho para o Paraíso, esta escola de cidadania e civismo. Parabéns a todos que fizeram e fazem parte desta bela história de 107 anos do Tiro de Guerra de São Sebastião do Paraíso. Como vereador, estou sempre presente, apoiando e valorizando nosso Tiro de Guerra. Acompanhe alguns momentos desta solenidade no Tiro de Guerra de São Sebastião do Paraíso, em comemoração aos seus 107 anos. Acompanhe alguns momentos desta solenidade no Tiro de Guerra de São Sebastião do Paraíso, em comemoração aos seus 107 anos. Acompanhe alguns momentos desta solenidade no Tiro de Guerra. Acompanhe alguns momentos desta solenidade no Tiro de Guerra.